O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Estou desesperado? Sou o cara mais infeliz! O meu pai acaba de chegar no forno para fazer o casamento com aquela filha do senhor Gerôncio! E o que tem de ruim nisso? O que está acontecendo? 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 Quer dizer que os homens gostam por menos tempo do que as mulheres, que a paixão que lhes se vela são como fogueiras que, da mesma forma como se acendem, se apagam. Mas então meu coração não foi maldado como é dos outros homens? Sinto que vou gostar de você até a morte. Quero acreditar que esteja sentindo o que está dizendo. Mari, você detende do seu pai e ele quer casá-lo com outra mulher. Não, não há paz no mundo que me faça faltar. Se o meu giramento parou com você. Quanto que eu for, eu não sei. Já que faz questão, enxugarei o pranto. Vou aguardar com ânimo constante o que Deus designe ao meu respeito. Deus fará o nosso favor? Ele fará nosso favor, se você me for fiel. Ah, pensando bem, Escapina, assim que ele é mais ou menos. É razoável, Escapina, eu sou muito melhor. É melhor que todo mundo. É bom. Esses aí, minha adorada, é que poderiam nos ajudar se quisessem. Quem? Nós juramos nunca mais se meter com a vida de ninguém. Escapino, se o merecimento for muito, quem sabe a gente pode pensar no caso. E a senhora não vai dizer nada. Eu irei com o Otávio. E por tudo que ele é mais caro nesse mundo, ajude o nosso amor. Ah, tudo bem. A gente vai se interessar por você. Oh, mas agora eu acho que eu deveria ir lá porque eu deixo o meu saco. E a senhora vai descansar. Cuidaremos de tudo quanto ao senhor. Prepare-se para enfrentar o seu pai. Meu pai. Atenção. Arredulto. Cabeça é vida. Feito meu pai. Passe. Passe. E agora, o Escapino vai fingir que esse o pai vem chegando de caramba e o senhor haja de responder sem prevedeiras. Ouviu? Passe! Por que era isso? Passeio de Alpha ceitura, que eu soia sem o meu condenscimento? Enquanto meu estava viajando para caramba do pai versus cara Passeio de Alpha... Que diabo! É isso! O senhor acima de um palermo, homem! É que parecia o meu pai diante dos meus olhos! Não me diga essa intenção! Senhor Tavinho! Senhor Tavinho! O teu pai! O teu pai deste pai! Ai, Senhor Tavinho! Melina! Traga minhas pelas pra quem? Ai, filho! Eu quero saber que esse infeliz meu filho é meu verdadeiro casar sem meu consentimento. Mas como tu faz isso? Como o meu pai não faz a década? Melina! Fale minhas coisas! Será que ele vai tentar me enganar com alguma coisa? Será que ele vai me... multibriar? Mas, gente, que eu saberei botar esse pacique atrás da entrada! Ah, vai de verelo! Oh, os cabelos! Oh, senhora Gantt! Que surpresa! Que prazer em ver! Ah, o senhor cortou o cabelo! Chego lá! Eu quero saber se aqui passou tudo perfeitamente em minha ausência! Melhor estragava! Melhor impossível! Aham! E o meu filho, Otávio, se comportou em minha ausência? Ah, meu Deus! O senhor está passando muito bem pelo que eu vejo! Me conte, senhor! Fez boa viagem? Regular! Eu quero saber! O que se passou aqui? É minha ausência! Me siga! Ah, senhora Gantt! Umas coisinhas! Mas a gente já resolveu tudo! A gente está com melhor! Coisinhas! 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 Uma coisona dessas! Oh, filho! Que ela já tem o consentimento do pai do pai! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ele jamais poderia ter feito isso com um homem! Um homem o qual ele deveria beijar os pés! Não, não! Não! Tem que emagrecer, senhor! Senhora Gantt! Cá entre nós, o seu filho comparado a Leandro é muito melhor! Eu já até ouvi dizer que o senhor era um grande mulherengo, hein? É, é, bem... É, mas nunca passou de brincadeiras! Nunca fui tão longe como ele! Mas o que o senhor queria foi... Não é bom... Impelido... Pelo... Destino! Impelido pelo destino! Uh, que maravilha! Impelido! Foi muito bom! 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 Quero dizer então que o sujeito mata! Cozinha! Rouba! E diz! Eu fui impelido pelo destino! Ah, faça-me favores, capinos! Chega na gante! O rapaz! Vem uma dozela! Os dois se apaixonam! E os pais dela! O frio vão se casar, se não! E ele morre! O amado meu filho me disse que é sido obrigado! Ele foi! É! Ah, mas isso é muito fácil de resolver! É só ele procurar no tabeleão e anular o casamento! Anular o casamento? Não sei! Ah, mas o senhor não vai anular coisíssima nenhuma! E quem vai lhe pedir? É bom senhor mesmo! O senhor tem um bom coração! Ah! O senhor é um bom homem! Pelo visto vocês não me conhecem direito! Eu conheço! Porque quando eu quero ser mau... Eu sou mau! Ah! Agora me dê licença! Dê licença que eu tenho assuntos a tatar com o meu amigo que cheirão aos saudades dele! Alagante! E se eu puder ajudá-lo na alguma coisa? E se eu puder ajudar? Não! Mas lembra-se que eu venço! Eu lembro da minha filha Petrisa, que eu destino o tratou de tirar de mim. Que pena! Eu a farei a ideia de como ela pode! Ah! Ah! Tadinha! 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 Falava de honra que vocês são grandes homens! Eu sou! Gigan, os negócios vão bem. É que o dinheiro acabou e não temos mais nem para o sustento. Os credores? Os credores estão atingindo por toda parte! Ah, Nerina, não se preocupe. Eu já bolei tudo. Estou apenas cogitando de um certo sujeito. Eu gosto isso, Nerina. Fique bem na bomba espécie. Isso faz uma cara de mal! Mais mal! É! Um pouco mais rápido! Boa! Aqui está ótimo! Agora me nos acompanhe, porque eu tenho de uma tática. Qual é a distância da sua cara? Irmãos, vamos! Só não vou me complicar com justiça! Justiça? Não se preocupe, Nerina, pois teremos a de como três irmãos! Por que o senhor acaba de me dizer a respeito de Otávio? Então, desfecha tudo aquilo que tínhamos planejado. Não se preocupe, meu amigo. Irei agir imediatamente. Senhor Argante, permita que eu lhe diga uma coisa. Permito. A educação dos filhos é uma dessas responsabilidades, para as quais todo o desvelador é pouco. Ah, isso bem é verdade. É, mas... Por que o amigo quer me dizer com isso? Quero dizer que isso bem é a propósito destas loucuras de rapazes, que muitas vezes são fruto da má educação que os pais lhe deram. Ah, isso bem é verdade. Mas ainda não estou entendendo o que caminho quer me dizer. Eu quero dizer que se o senhor, como o bom pai, ouve ser adentuado corretamente o seu filho, ele não teria lhe pregado a perto que pegou. Ah, mas se esse filho que o senhor exemplificou de maneira tão cabal fosse o próprio filho, hein? E o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Que quem quer censurar é bom mirar-se nos seus espelhos. O senhor ouviu alguma coisa a respeito do meu filho? Os escapinhos, vendo meu aborrecimento, me contaram por alto. Mas se o senhor quiser saber mesmo, pode perguntar a qualquer um aqui do teatro, que eles vão saber lhe responder. Agora, me dê licença. Tenho assuntos a tratar com meus advogados. Nossa! Negócio pior ainda que o dele. Eu não imagino nada pior do que se casar seu montante. Vai! Ah, papai! Já nem me abelos de volta! Quem era que o caralho? Olha, deixa eu ter um abraço aqui. Sai! Sai! Mas como? Você não... não quer... não manifestar minha... emoção... no meio de um abraço, papai? Como? Quero saber o que foi que se passou aqui na minha ausência. O que foi que se passou? O que é que o senhor aprontou enquanto estava fora? Manda, papai! Vai dar ele muito peito assim do eu? Ah, me é legal, papai! Ah, meu! Eu tô... estou segura de minha inocência. Segura de sua inocência, pois os escapinhos me contaram a novidade. Os escapinhos? Ah, se convergendo alguém desse nome! O que eles falaram de respeito? Ah, aqui não é o lugar pra tratar-me de excesso. Tá, já vai. Mas, papai... Tá, chega pra cá, jalando! Papai! Papai! Queres me desonrar como um filho? Eu te renego, desgraça! Me traio da sua maneira! Meu aluno, eu conheço as razões! Porque eu tô os primeiros a matar o meu segredo! Vou botar tudo, papai! E, eu tô o Brasil! Não, eu não perco. Eu tô o Brasil! Eu tô a melhorar! Vai, poxa! Ah! É só, te fazê-lo de quem! O que fazê-lo? Não, 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 não. Não, não. Os dois que tomaram o que eu fiz, mas me desculpam a Deus. Não sabem? Eu acho que eu sei. Sabe aquele pipote de vinho xerê? Sim. Nós tomamos. Sim. Ah, meu Deus. Vocês que tomaram o meu xerê? Sim, não, não. E eu cheguei tanto criado. Nós dois. Não, não... Não, o que que é? Ah, o senhor se lembra de um relógio que tínhamos que entregar na sua anolanta? Sim! Ai, a gente roubou, desculpa! A gente roubou o Seguerê! Não! Mas foi Seguerê! Mardões! Não! Não! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O senhor se lembra de dois lobisomes, que um dia libera uma surra! Ai, gente! Ai, o que eu tenho? Ai, desculpa! Era o seu brilhão! Era o seu lobisomem! Era o seu lobisomem! Era uma brincadeirinha! O seu lobisomem! Mas como é isso aí, então? Ai, eu não sei. Se não era isso... É um assunto que vocês contaram pro meu quarto! Seu pai? Sim! Não contamos nada ao seu pai! Não contaram nada, não! Tem certeza? Sim! É... Era mentira dele! Homem mentiroso, como seu pai, eu nunca vi! Não! Esquece! Ah, esquece! Me usa! Esquece! Que rola! Seu rola! Seu rola! Eu vou ter uma notícia tão desagradável no coraçãozinho do senhor! Sabe os cigandos? Aqueles que levaram o serpineta embora! Sim! Eles mandaram que o filha Zebeck... Pedir pro senhor lhe entregar o dinheiro que eles pediram em duas horas! Senão o senhor nunca mais vai ver a dona serpineta! Oh, meus cabinos, eu imploro o seu auxílio! Oh, meus cabinos, eu imploro o seu auxílio! Oh, meus cabinos, eu imploro o seu auxílio! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por favor! Por favor! Por favor! Me mate! Não! Não! Por favor! Não! Mate-me! Não! Por favor! Me ajuda! Tudo bem! Oh, meu Deus! 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 Só isso! Meu Deus! Só isso! Tudo bem! Eu só isso! Tudo bem! Eu não consegui estar passando almas em casa! Não, não! 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 Eu não sei que eu vou te fazer! Eu não sei que eu vou te fazer! Então, senhor... Dois de cabelo. Lembre-me de uma frase que sempre escutava. Mesmo que o senhor não move sua casa, o senhor deve se preocupar com quem lá vive. Suponha a casa, licenciado. Ou então o dinheiro roubado. A mulher morta. Ou o filho aleijado. Então dê graças ao que sobrou e dê graças à boa sorte. Senhora Cante, fui, pois, procurar o irmão da moça que se casou com seu filho. E ele é um daqueles caras fortões que resolve tudo no braço. Ele me disse que vai liquidar o caso mediante certa quantia. E quanto que ele pediu? Quinhentas pistolas. Quinhentas pistolas que o diabo carregue. Não manda nada. Olha, senhor, eu também me invito a ele. Mas sabe o que ele respondeu? Chegou a hora de eu me alistar ao exército e preciso ter tanto dinheiro quanto a senhora. Está bem. Diga ele que eu dou sessenta. Mas, senhor, ele também precisa de umas garcuchas. Que difícil, senhor? Por que sessenta com vinte ou oitenta? Ah, o senhor é muito bom, mas é muito bom. Ô, o filho de Abanes. Não, não, nem pensar. Ah, ele cresce também de um cavalinho para o criado. Que o criado carregue ele nas costas, porque não doe nem nada. O senhor quer ter o criado bem, não é? Sim, que carregue ele nas costas. Ora, é, senhor. E ele também precisaria, sabe do quê? De um machinho à toa. Ah, meu Deus, senhor. Está bem. Vai dar ou não? Vai dar. Espere aí. Espere aí, vai dar mais ou menos umas duzentas pistolas. Eu já defini o que eu vou fazer. O quê? Eu vou é processar eles. Ora, senhor, eu não faria isso. Assim, processando, o senhor tem que pagar papéis, saberia. Não, não vale a pena. Meu Deus, senhor. Não vale. Está bem, os capilhos, está bem. Tudo bem. Tudo bem. Pega esse dinheiro. Oh, senhor Argante. O senhor não pode me confiar o dinheiro assim. Imagina se eu rouba uma coisinha. Vamos, Escarpines, antes que eu mude de ideia. Olha, eu não confiaria esse dinheiro em uma criada. Não, não, não. Longe de mim. Pelo amor de Deus, fica me arrepentadíssimo. Tudo bem. Já que o senhor... Pode perder. Ah, senhor Argante. Tem coisa errada aqui. Mas, no final, tinha marido aí. Ah, que velho. Que velho. Quer passar velho? Não tem isso, senhor Argante. Pega. Aqui que eu faço. Isso. Não tem que ser enganado. Se ele não faz como eu. Não tem mais nada. Não tem tudo que... Ah, gente. Mas agora falta aquele negócio. Aparenta. Ele é mais curdo, mas é a varela. Ah, não. Não, arca o dinheiro. Ah, meu Deus do céu! Onde será que está o senhor Jerôncio? Escapino! Senhor Gerôncio! Estou aqui, Escapina! Acho que ele deve ter se escondido numa dessas cavernas Senhor Gerôncio! Estou aqui, Escapina! Estou aqui! Que coincidência, senhor! O senhor não soube de uma triste história que aconteceu O que? Eu e Escapina encontramos Leandro A gente foi passear Avistamos um navio O turco nos convidou para entrar Ele nos ofereceu comida, comida Eu não vejo nada de triste nisso Calma! Depois ele pediu para que eu e a Escapina voltássemos E avisássemos ao senhor que O senhor Leandro está sendo feito de escravo E se o senhor apagar A curtia de quinhentos escolas Ele vai ser levado para Argel Meu Deus! O que vocês foram fazer Nesse dia te desce navio? Plasear! Passear! Ah, o passeio vai me custar dinheiro nos escudos? Mas, senhor! Meu Deus! O seu filho que está preto! Já sei! Já sei! Vocês irem até a minha casa Abram uma gaveta Peguem o dinheiro Peguem umas roupas velhas que tem lá E venham, venham aqui nesse teatro Oh, senhor! Eu acho que o senhor hoje deu Que temos apenas duas horas É, Deus! Que turco desgraçado! Mas é o seu único macho alvo Senhor! Pense nos setinhos que estão por vir A casa cheia Oh, meu Deus! Escapines! Que leitos escudos! É muito fiel! Seu filho! Está na hora de se mostrarem servidores fiéis Escapines! Vocês irem até o turco desgraçado E trocaram de um lugar com ela Oh, senhor! Ele não vai querer trocar um homem rico Por dois setos! É verdade Vocês são menores Eu fico muito feliz do seu nome O que é que ele foi... Oh, meu filho! Ah! Acabo... Oh, meu dinheiro Acabo de me lembrar De receber esta quantia Não mole a mim Dinheiro Peguem esse dinheiro E salvem o meu filho Só te deixar Vamos! Vamos! Peraí, peraí, peraí Eu acho que eu me esqueci de fazer uma coisinha Um lumínico detalhe Assim, ó Dinheiro? Uma coisinha chamada dinheiro Dinheiro? É, só isso que eu te esqueci Gosto? Meu Deus, Escapines! Esse mal que me... Vai! 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 Eu nãoalo de acabe a nós, meu filho Ah! Pão! Turco de graça! Passe-na! Puta! Toda! Minha vida! Não morriada! create-se Aaaaaah! Eu também sou inédita Uuuh! Conseguiram librar o meu amor deus aflição? Então, senhor, por que a gente conseguiu? A direita? Tenho certeza que quer, não? Oh, hoje o senhor está aqui. Porém, o senhor tem que nos prometer uma coisa. Mínima, por que? Que possamos te dar uma vingancinha que o senhor faz? Bem pequenininha, tá bom? Obrigado. Então, passa bem. O senhor também quer achar o melhor que as duas ficassem juntas? O senhor pode ser extremamente agradável. Por mim, a amizade entre Otávio e Leão se prenderá a nós duas. Aceito a proposta. Se você não me leva a propósito, não, saiba essa amizade. Aí, mas são armas de amor. Bem, por amor, é outro amor. Aí corre-se o mais perigo e nisso não sou uma muito valente. Ah, mas a senhora está sendo como uma sua irmã. O que Leandro fez não é o suficiente para me dar absoluta certeza. E nem aos ciganos. Para retribuir seu amor como lhe deseja, carece um penhor de sua fidelidade. E não tem doação, nem aos ciganos. Olha essa, senhora! O meu papo gosta muito de você! Mas, você, as pessoas podem esparpar tudo, esparpar tudo... ...sabar tudo, esparpar tudo, esparpar tudo... Ai, eu acredito nessa senhora, Mas parece que eu partilho por certas dificuldades. Mas a gente dá o jeito. Nossas vestidas são mesmo tão parecidas que devemos mesmo ser muito amigas. Passamos pelos vezes estranhos. Estamos dispostas às bênçãos desgraças. Mas você sabe de quem é filha. Isso poderá assegurar sua felicidade. O casamento já consumado. E eu, coitadinha de mim. Não vejo nenhum auxílio naquilo que eu possa ser. Mas, por outro lado, o rapaz que está apaixonado não está sempre tentado por outro país. Cadinho! Cadinho! Mas a autoridade parceira, minha filha, não vê qualidades nenhuma nisso. O rapaz que deveria ser uma coisa tão tão... Sabrina! Mas o amor! Sem umas covezinhas, pete o gosto! Entenderam? É isso que eles caberam. Sim! Escute aquela história. Aquela que você tirou o dinheiro de um velho avarejo. Eu! Volta pra vocês! Volta pra vocês! Volta pra vocês! Deixa eu tudo, meninas! Venham comigo! Por aqui! Senhor! É só virar o que é de mesa! Isso é toda a vida! Volta pra vocês! Vai! Então, os cabelos, como vai por causa do meu filho? O senhor não solte da última! Passou! Ai, meu Deus! Não me contaram! É uma novidade, senhor! Meu Deus! Não me contaram! Os cabelos, por todos os trânsitos... Estão atrás! É soldados! Soldados! Em cima! Em cima! Embaixo! Boa! Ai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Então vai, Senhor! Seguindo o nosso plano! Eu vou seguir, escrafinho! Cadê? Cadê? Aqui! Calma! A sua salvação! O senhor se esconder... É assim, escrafinho! Vai, vai! Assim é bom! O senhor se esconderá aqui dentro... Muito bem! ...e ficará... ...divíduo... ...abso... ...abso... Não tem nenhum recompensado! Eu sou! Eu sou! Passos! Passos! Boa! 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 E o senhor se esconderá! Como o senhor se esconderá! Olha, vou te dizer que eu nunca ouvi falar! Oh, nunca ouvi falar no senhor se esconderá! Ah, ah! Eu! Você? Nunca ouvi falar! Que estranho... Mas o que tem visto aqui dentro desse saco? O porco! Porco! Eu adoro o porco! Porquinho! Achou que temos que amar se arca para cá, né? Ih, não, ajo a ela, Ajo bem-novo! Não, não, senyor, não me mata! Ah...aboca assim.. Ah, oh, meu, ai, que dó do meu dedo... Vou bater de tudo. Senyor. Já que o senhor não viu, senhor Se a 바� antagonharia vão-te, eu vou me retirar. Tudo bem. Passar bem me farramente... Ó... Ele bateu no meu lobo. Vem cá, Pauline! Portel, portel que eu senti bem aqui! Eu senti! Eu senti! Ele, Martel, e Vincencio! Eu senti! Portel, o portel, e os bote pra caralho, essa porra! Eu senti! Eu senti! Eu senti! Olha, meu! Mais ou menos! Apanhe sem, São Paulo. Eu estou procurando o senhor Zeroncio. Você já ouviu falar? O senhor Zeroncio? Que ele? Nunca vi nem mais bobo, nem mais mágico, nem mais aparente, nem menos aparente. Ah, tudo bem. Só me responde uma coisa. Sim, para. O que tem aqui? Estrume, o que tem aqui dentro desse saco não vale nada. Nada. Nada? Nada. O que tem aqui nem vale a pena. Oh, Bibera, pois eu adoro estrume. É uma coisinha tão boa. É quando eu venho do céu. É minhocas. Oh, minhocas, minhocas. Então, permita-me que eu baixe essas minhocas. Olha, eu vou matar a minha minhocas. Ah, não me estão matando. Vá matar. Não me mata, senhor. Mata as minhocas. DELTEN! Onde vai a mãe? Porca! Desgraçado! Meu Deus! Oh, DELTEN! Oh, meu Deus! Ai, que grandíssimo idiota esse velho. DELTEN, graça, eu nem mando isso aqui. Mas eu não estou rindo, senhor. DELTEN! Estou rindo de uma história que acabaram de me contar. Não sei se é porque estou interessada no assunto. O que é? Nunca vi nada tão ganhado como a peça que o rapaz pregou em seu pai para tirar dinheiro. Vem conta essa história aí, senhor. Pode deixar que eu já pego aí. Quis o destino que eu possa viver com um bando de cigandos, ler a mão e fazer assim algumas outras coisinhas. Puxa! Irmãs, nos mudamos para essa cidade. Um rapaz que nos viu se apaixonou. A partir desse momento, ele brindou-se aos meus pés. O confessor se apaixonou às pessoas que me cercavam e elas se mostraram dispostas a me ceder. E eu também, irmão. Não adianta ser ela da cotidinha de queijo. Mas, meu namorado, me salvou como todo filho de família nessa cidade. Não, meu namorado. Vai. É rico. Mas avarente como aquele que não é um ar. Sim, será que o senhor consegue gostar da lembrar o nome do rei dos avarentes dessa cidade? Não conhece nem o rei dos avarentes, é que todo mundo é um pobre. Não. O nome dele é algo assim como o... Zê... Zê... Zerons... Zerons... Não se conheço. É o da unha de fome. Não conheço, Zerons mesmo. Mas, voltando à nossa história. Minhas pessoas, as pessoas que me cercavam, me levam embora e meu namorado ia ficar sem mim. Coitado. Mas, a esperteza de dois criados, que eu lembro o nome com certeza. Dois criados. As pessoas maravilhosas. Nós temos escapilos. Ah, escap... Mas, parece que o senhor não está gostando da minha historinha. Não estou gostando desta história. Quero dizer que esta cigana é uma vagabunda que vem aqui perverter os filhos de família. Que esse rapaz é um desmiolado e que o pai saberá castigá-lo. E os escapinos, eles vão morrer antes que o dia amanheça. Tenho de... Faça! 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 Bom, ele ia ficar sabendo mesmo. Eu não vou estar. Venha, venha aqui! Venha! Venha! Venha aqui! Venha! Quero dizer então que você, os escapinos e meus filhos tentaram me enganar? Pela de honra, senhor! A... Eu nunca me meti nessas coisas! Ah, mas deixa! Ele é que eu vou descobrir! Desculpa! Então, vamos embora! Desculpa! Senhor Arcan! Seu amigo cheiroso! Senhor Arcan acaba de me computar desvagado Pela vez graça! E é um acabrunhamento terrível! Desculpa! Vamos orar! Capilho! Aqueles desgraçados Me pregaram a uma festa! Pois eles me pregaram a uma festa também! Não vou ter me deixado assim! Me importaram 500 escudos aqueles vagabundos! É! Também comigo foi algo parecido! Mas não vamos deixar assim não! Não vamos deixar! Choro que uma vez graça nunca vem só! Acabo de saber que minha filha é assim! Tadinha! Veio de caramba! Desculpa! E a filha é um maldito aos poucos! Senhor Gerôncio! Senhor Gerôncio! Sua filha não tá muito longe daqui! Não! Mas antes que eu peça pra ela entrar... Eu peço que o senhor... Me perdoe! 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 Argante que não me lembro! Me perdoe! 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 Ah! Eu vou seguir por aqui! Aí não vira a esquerda! Não, não, não! Direita! Nem traga a direita! Eu vou subir! 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 dois recados para vocês! Diga! O primeiro é que o tato do senhor Tavino já está resolvido! Imaginem vocês que a dona Jacinta é ninguém mais, ninguém menos do que a filha do senhor Arreira! Oh! Que maravilha! A segunda notícia não é tão boa assim! Os dois velhos, eles querem acabar os mesmos! Oh meu Deus! Neyri Néi, você está preocupada! Tô louco! Oh Neyri Néi não, não! Os filhos podem, sim, se reconciliar com os pais. Já vocês, meus amores, vão se isolar. Ai, cancá, menina! A gente sabe se virar. Sabe, sabe, filha. Então, passar bem aí, né? Era só isso, né? Ah, chatinha. Véia, cura aqui, minha filha! Véia! A minha alegria seria completa Sua malha! Vamos, Otávio! Vamos festejar esse seu feliz casamento, meu filho! Não, papai! É hora de deixar as máscaras cair! Eu tenho que lhe contar a verdade! Não, Otávio! Deixa eu contar uma coisa! Não, papai! Eu me terei com uma atriz de uma ausência! Não, Otávio! Não se preocupe! Papai, eu amo! Nada do mundo me parado, calma de Deus! Calma, Otávio! Deixa eu falar agora! Você casou com a filha do meu amigo Geroncio? Sim, eu fiz! Aqui já era prometida pra você! Eu quero que o nosso sofrimento acabamos! Oh, meu carnet! Vamos, vamos comemorar em casa, que é o carmelhão! Vamos! Oh, Céria! Eu quero saber de jeitinha assim entrando na minha casa! Papai! Sim! Não me separe dessa doce criatura! A senhora é de estimá-la sem que conhecesse as qualidades! Oh! Você quer que eu leque pra minha casa? Essa minha aqui que agora a pouco acabou de me juder na bochecha! Um porcel e uma porcel em desaforo! Era só que me faltava! Ai, me desculpe, seu Geroncio! Se eu soubesse que era senhor, eu não teria falado nada! Eu só o conhecia de fama! Fama de quê? Papai! Eu tenho certeza de sentimentos que meu irmão tem cruzeiro e meta! E eu coloco a minha mão no fogo pelos sentimentos dela! Sem margem! Eu não vou casar o meu filho com essa vagabunda! É, vagabunda! Papai! Meandro! Meandro o quê? Meandro! Moção! Vagabunda! Toma, toma! Eu não sei por tudo esse encontro importante! Mas ela tá aqui! Ela tá aqui? Ai, de boa família! Os cigandos raptaram quando tinha quatro aninhos! Ai, me garouxi! Este burro de broche aqui! Ai, meu Deus! Eu conheço esse broche! Meu Deus! Qual que é isso? Me garouxi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a minha filha perdida! Pois eles estão aconselhando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Coitados dos escapelos! Tá bem deshidratados, seu romanavata! E não precisa mais! Imagina vocês que eles passavam na frente da ressacada, com a camisa do menino! E era um pente meio solito novos, uma madeira de ovo e uma bigorna de acima! Os miolos espalharam-se pelo chão! E antes de morrer eles pediram! Levem-nos até eles pra dar um último recado! Miolos, meu Deus! Ai, meu Deus! Os senhores estão ofendendo numa triste situação! Ai, sede no último suspiro, senhor! Ai, meu pai, criado! Nós queremos pedir desculpas! Estão perdoados, podem morrer agora! Os senhores, a quem mais ofendemos... Eu me toca! ... com aquelas imortuadas! Não se fala, mas ele está perdoado! Está perdoado, meu Deus! Está perdoado? Está perdoado! Está perdoado! Está perdoado! Vai, está perdoado! Se eu perdoar-os com a condição de que morro! Ai, meu Deus! Que fita cruel! Morre aí, morre menor! Ai, gente! Meu amigo Jerôncio! Se me permitem, é melhor perdoar sem condições! Tá! Tá bom! Então vamos festejar este feliz casamento! Ai, meu Deus! E já nos levam para o melhor lugar desta festa! Como o último pedido! Que o root? com um Charlie! seu desafio! Com um eomenore em segurança! Com um Ele! Com um servia! Rosalão Seja vindo a todos! Aplausos Aplausos Aplausos